Bom dia, eu sou o professor Paulo César, sou formado em História com graduação, especialização e mestrado. E também sou pesquisador e escritor, estou trabalhando na escola Antônio Timóteo. E essa aula é dedicada aos alunos do sexto ano de História da escola Antônio Timóteo. Estamos começando a utilizar o livro didático e eu vou tentar aqui passar para vocês algumas informações, algumas orientações de como proceder na sua leitura, na sua abordagem feita em casa, sozinho ou na companhia do pai. Então, o principal que eu peço é que tentem ler o conteúdo do livro, lê com calma, com paciência e tentando entender o que você está lendo. Não adianta pular a leitura porque senão você não vai entender basicamente o que está sendo estudado, o que está sendo colocado. O primeiro capítulo do nosso livro didático, está lá na página 6, é a história e o tempo. Então, são coisas relacionadas, mas a ciência aparece como, a história aparece como a ciência, que vai estudar os fatos ocorridos ao longo do tempo. Dependendo, nós podemos ter visões similares, iguais, de diferentes historiadores sobre um determinado fato ocorrido em algum espaço de tempo. Ao mesmo tempo, podemos ter também a mesma visão de algum acontecimento, só que com interpretações diferentes, ângulos diferentes. Você pode contar uma história a partir da presença de três pessoas que viram um acidente de carro. O fato é o acidente de carro, mas as três pessoas podem estar diretamente ligadas àquele acidente e contar uma história sobre aquele acidente. E aí podemos ter o motorista do carro, podemos ter quem foi atropelado e podemos ter quem estava assistindo, quem estava passando na rua e assistiu ao acidente. É o mesmo acontecimento sobre óticas diferentes. Cada um vai dar a visão do que aconteceu. Então, esse é o papel do historiador. Se ele puder, ele vai apresentar a visão dos três envolvidos no acidente, para que quem vem a ter acesso às informações possam saber. Então, trocando em miúdos, o historiador seria o investigador da história. É comum, temos os investigadores de polícia que fazem as investigações para entender o que aconteceu em um crime. Então, o historiador passa a fazer isso, a investigar, se possível até interrogar, entre aspas, que na verdade é uma entrevista, os envolvidos em algum episódio, no caso ilustrado por mim, um acidente de trânsito. Um carro atropelou uma determinada pessoa. Aí, então, o primeiro capítulo é a história do tempo. O que é que temos lá? É uma foto ilustrando a Copa do Mundo, diz a legenda. Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol comemorando gol na Rússia, na Copa de 2018. A Copa do Mundo, você está na torcida e o seu time está ganhando. O relógio informa que faltam cinco minutos para acabar o jogo. Como será que você vai se sentir durante esses cinco minutos finais? Agora, imagine o contrário. Se o time está perdendo e que esses cinco minutos vão significar para você. O que eles vão significar para você esses cinco minutos? Em que situação você vai sentir o tempo passar mais rapidamente? O que é o tempo para você? Qual a importância do relógio na sua vida? Você tem o hábito de consultar o calendário? Olha, o jogo ilustra bem essa questão do tempo, né? Como tem o começo, o apito do juiz ao final, com acréscimos. E outros esportes também, basquete. E até o último segundo, o jogador pode fazer uma cesta e definir uma partida. Inclusive, pode ser uma cesta de três pontos. Então, o esporto está muito relacionado a essa questão do tempo. E aí, cita essa coisa dos cinco minutos finais. Você que está com o seu time ganhando, você torce para que o relógio acelere e o jogo acabe. Mas você que está com o seu time perdendo e tem a esperança de virar o jogo, você fica naquela angústia, naquela tensão, esperando que o juiz dê mais um minuto ou que aqueles cinco minutos que tem, que restam, virem dez, mentalmente, para que as coisas aconteçam dentro daquele prazo. E aí, o livro pergunta se você consulta o calendário. Não sei quantos de vocês tem, mas é importante estar sempre atento ao calendário. Vê o dia da semana, a data do dia da semana. Saber os feriados, apesar de estarmos aí em meio à pandemia. E acaba sendo que os feriados não pesam muito. Mas é importante entender os processos vistos no calendário. Então, ter essas informações. Passando para a página 7, diz lá, observando as imagens dessa página, é possível perceber que o mundo em que vivemos hoje é muito diferente daquele em que viveram nossos bisavós. De lá para cá, muita coisa mudou. Então, tem uma série de fotos. Retrato de uma menina de... Em volta aí de 1885, século XIX, 1885. Depois, uma outra menina. Retrato de uma menina, aí o prazo, aproximadamente, seria 1910. Já século XX. E retrato atual de uma menina. Então, são todas meninas. Retrato de meninas, mas coisas distintas em cada fotografia. Dialogando. Observe as fotos dessa página. E aí tem a pergunta. Que diferença você percebe entre o modo de se vestir das meninas? Aí você vai observar, eu acho que é uma coisa que está bem visível. É, por exemplo, a roupa sem manga, por exemplo. Então, na época, desde 1885, passando por 1990, As meninas, na época, não usavam, né? As senhoras, senhoritas, não usavam, pelo menos em público, né? Não era comum, ou quando tem a visita em casa, roupas sem manga, né? Então, ela tinha que ter um vestido com a manga até próximo ao cunho. E aí, está bem claro isso, porque a menina atual, o vestido dela não tem manga. É uma alcinha, né? É de alça. É uma criança. Mas é uma das coisas que vocês podem observar. Mas em casa mesmo, vocês vão observar outros detalhes sobre essa fotografia. Mais embaixo, temos as mudanças. Porém, não ocorre apenas no modo de se vestir. Ocorre mudanças também no modo de brincar, jogar, estudar e de conversar à distância. E aí, tem uma menina brincando com o telefone. Lá em 1930, aqueles telefones, né? Uma das partes do telefone era usada para falar e a outra para ouvir. Temos depois, uma jovem com o telefone, já nos anos 90, um telefone sem fio. Não é um telefone celular, é um telefone sem fio que você coloca na base. Só que tem que ter uma linha telefônica, né? Então, telefone que tem uma base, que você usa dentro de casa, ele sem fio. E depois, a terceira foto, filha acompanhada da mãe, conversa com o pai em uma chamada de vídeo. E em uma fotografia atual, esse momento diz muito, né? Então, temos feito muitas videochamadas, aulas em plataformas, né? Exemplo do Meet, do Zoom. Com orientações, conversando com as pessoas, via chamada de vídeo. Era algo que nós não pudemos imaginar. Há 100 anos atrás, as crianças e jovens daquela época, talvez nunca imaginassem isso. Algum sonho rápido, poderiam ter ideia de alguma coisa que pudessem se ver, se comunicar, simbólico, como forma simbólica, olhando o espelho, né? Olhando o espelho e tentando imaginar algum tipo de comunicação a partir daí. O que a história estuda? Página 8. Bem, você deve estar se perguntando aonde queremos chegar, apresentando todas essas mudanças. Afinal, o que a história estuda? A história estuda justamente o processo de mudanças ocorrido na sociedade, incluem-se aí as mudanças no campo da comunicação, né? Rádio, TV, próprio telefone, os jornais, que hoje praticamente não existem mais jornais escritos. As fontes de informação são via internet e na própria televisão. Mas os jornais estão indo, são chamados de jornais digitais. E também aí vem as informações através dos sites, dos blogs, de notícias. A mudança na moda, na alimentação, da construção de moradias, né? Do lazer, entre outras. Tudo isso tem mudado ao longo do tempo. Mas a história não estuda apenas as mudanças, estuda também as permanências que ficam. Tem tradições, hábitos, costumes. E aí entra religião, dança, alimentação, que permanecem mesmo com o passar dos anos. Então, essa questão também, voltando lá para a leitura do livro. Estuda também as permanências. Ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou pouco. Exemplo disso são as construções presentes em algumas cidades brasileiras, como Ouro Preto, na Minas Gerais, São Luís, no estado do Maranhão, Olinda, aqui em Pernambuco, Goiás e Salvador. São as construções antigas. Repare que elas são muito antigas, porém foram construídas há muito tempo e preservadas até hoje. Aqui em Serratalá tem alguns trechos aqui da cidade. Já temos construções antigas. Estão se acabando, infelizmente, porque a modernidade tem trazido novas perspectivas comerciais e de moradia, a necessidade de construir edifícios. E casarões, mais de 100 anos, estão ainda abaixo. Literalmente ainda abaixo, porque estão sendo derrubados para construir outros imóveis. E aí, aqui no trecho da Concha, na Rua dos Correios, na Praça Sérgio Magalhães, e também na Praça Varano Pajéu, tem alguns tipos de imóveis antigos. Nessa página 8, encerra com a vista aérea do Largo da Sé, com destaque para a Catedral da Sé. À direita, construção iniciada em 1584, 1548, melhor dizendo, que é uma construção da época da colonização, da chegada dos portugueses ao Brasil. A esquerda, farol inaugurado em 1941, bem à esquerda da foto, situada no alto do Morro do Serapião, em Olinda. Essa é a foto de 2013. Aconselho a vocês que não tiveram a oportunidade de ir a Recife, visitar em Olinda, são cidades vizinhas, e no alto da Sé é uma imagem belíssima. você vê as duas cidades, tanto Recife como Olinda, o mar, o alto da Sé, mas bastante emblemática, e muito bonita. O Brasil tem 19 sítios considerados como patrimônio mundial da Unesco. A Unesco é um órgão de proteção às tradições, à cultura ligada à ONU, dentre os quais estão os centros históricos da cidade de Ouro Preto, São Luís, Olinda, Goiás e Salvador. Na página 9, a permanência também pode ser percebida nas brincadeiras antigas, e continua sendo praticada hoje. Pular corda, por exemplo. Então, o seu avô, seu bisavô, sua bisavó brincaram de ir pular corda. Hoje, muito poucas crianças brincam, mas ainda é um sinal de permanência dessas tradições, esconde esses hábitos que já existem há séculos. Brincar de peteca, de boneca, de carrinho, de esconde-esconde, de amarelinha, são exemplos de permanência. E aí temos foto de crianças brincando em 1953, de amarelinha, e uma criança brincando em 2016, também de amarelinha, dá uma diferença de 60 anos. concluindo, a história estuda as mudanças e também a permanência. Procura perceber o modo como as pessoas vivem nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Ou seja, a história estuda o tempo passado e também o tempo presente. Vejam, a história estuda o tempo passado, que já aconteceu, e o presente, o presente também está relacionado à história, aos acontecimentos. Um grande exemplo é a pandemia. Estamos diante de um fato histórico, que é a pandemia do coronavírus, e que a cada acontecimento novo vivemos um momento histórico. As variantes, o número de mortes, então isso também é história. O registro do momento, vai ser interpretado a posteriori, ao passar do tempo, com o passar do tempo, sobre a visão do leitor e não os pesquisadores, que vão rever tudo aquilo que foi escrito no momento em que aconteceu. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Então, escreva aí esse conceito no seu livro, você transcreve, melhor dizendo, do seu caderno, quando for falar, a data de hoje da aula, você coloca, e aí, conceito de história, escreva, conceito de história, pega essa frase, página 9, na última linha, história, é o estudo dos seres humanos no tempo, ou seja, a história, nossa história ao longo do tempo, história dos seres humanos ao longo do tempo. Vocês vão fazer as duas atividades, a primeira é na página 10, tem um texto que é a história de Mark Bloch, fala sobre o livro dele, Apologia da História ou O Ofício do Historiador, um livro muito bom, eu tenho esse livro, então tem a letra A, B, C e D, você só vai escrever as respostas, resposta, atividade, página 10, aí letra A, sua resposta, letra B, sua resposta, letra C, sua resposta, letra D, as perguntas são mais interpretativas, de opinião, então, tente ver o que é que você pode falar sobre esse texto. E a outra atividade é o tempo, o tempo histórico, o espaço, na página 15, certo? É uma foto de uma estrada em Salvador, de uma avenida em Salvador, Bahia, é uma avenida à beira-mar e tem um pequeno texto e vocês novamente vão responder, aí bota atividade, página 15, respostas, só escreve as respostas, letra B, C e D. Tudo bem? Bom, próxima aula nós vamos continuar a partir da página 16, hoje só vai até a página 15, qualquer dúvida entre em contato através do WhatsApp, tirem suas dúvidas e vamos então começar a trabalhar. Tudo bem? Então, vou só para vocês, essa é a nossa, vai ser a nossa dinâmica, tentar enviar aulas para vocês através do YouTube para que vocês possam se orientar e a gente tem essa relação, apesar da distância, visto que estamos vivendo a maior pandemia desse século e que tende a entrar para a história como sendo uma das maiores de todos os tempos. Então, cuidado em casa, se for sair usar máscara, lembre-se sempre do álcool 70, do álcool em gel, manter o distanciamento social e se cuidar, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço a todos.